Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, como prometido o vídeo de ontem, né galera? Eu falei pra vocês que hoje a gente ia vir raidar essa base aqui, né tropa? Então eu vou começar aqui agora, né galera? A gente vai começar olhando a base, né tropa? Pra ver quantas bombas a gente vai gastar aí. Se tiver de ferro, de steel, a gente vai raidar de qualquer forma, né galera? Tem muito loot de raid na base e eu tenho que usar aquele loot de alguma forma, né galera? Eu tô quase pra quitado já do servidor, tropa. Eu não consigo achar dinamite, não consigo... Não consigo achar dinamite, muito menos a C4 galera, bazuca, já até achei a bazuca e joguei fora a bazuca Porque eu não acho rock, não acho C4, não acho dinamite, não acho nada, galera. Então eu coloquei uma cama ali fora, galera, perto da base, então eu fico indo na base dando liberação E fico transportando a bomba pelo cofre, tá? Então eu tô vindo raidar aqui, que já é questão off Tô vindo raidar sem arma, sem nada, tá tropa? Até porque são muita gente, né? Então se tiver online aqui não tem como raidar, né? Se eles ficarem online eu vou perder meu loot de qualquer forma. Ó, eu vou colocar a bomba aqui, tropa, que daí eu vou... vai quebrar essa parede e esse roof, né? É, e aí depois... é, daí eu consigo ter acesso, ó, pro outro lado do roof, ó Ah, vamos! Beleza. Ih, não quebrou o roof não, galera. Ah, ferrou. Não, mas quebrou a parede do lado aqui, ó. É, eu consigo acessar igual, deu na mesma. Ó, não deu dano de nada aqui, tropa, nem deu dano no roof, ó. Deu dano na parede aqui atrás, ó. Meu Deus, isso é mais uma parede de pedra aqui, tropa. Meu amigo João Canabrava. Nossa senhora, tropa. Vamos buscar logo o resto das bombas, galera. Vamos arredar esse negócio. Ó, tropa, já tô trazendo mais 20 bomba-olho aqui, bem. Já vamos continuar o raid, tropa. Vamos pegar os primeiros baús de loot aqui. Platino! Já perdeu o seu loot hoje, Platinovski. É isso que eu falo, galera. Ó, o cara pôr tudo aqui e provavelmente aqui vai ser loot importante, galera. Tenho quase certeza, viu? Eu vou colocar logo no meio das duas aqui, ó. Pelo menos a porta, a parede de ferro já ficou com 20 bomba-olho, né? Já vai ficar, né? Que pegou o dano das 10 bomba-olho que eu coloquei antes. Ah, mano! Bom, tropa. É, preciso lembrar vocês, galera. Vamos ver se tem loot aqui, peraí. Nossa, tem mais baú lá atrás, hein? Olha isso, galera. Falei, tropa. Eu falei, tropa. O luxo tá aqui, bem. Ó, o mel tá aqui, Platinovski. É, infelizmente, galera, eu tô com um problema de bug de gravador, né, tropa. Eu já baixei outro pro gravador, tá? Mas esse vídeo já tava gravado, né? Então não teve como fazer nada, tá, galera? Mas tem um problema aí do áudio do jogo, galera, ficar diferente da minha voz, né? Por quê? É diferente do jogo, na verdade, galera. Por exemplo, aqui eu tô quebrando um baú, aí quando dá aquele bug, tropa, por exemplo, quebra o baú e um tempão depois aparece o barulho do baú, né? Ou então aparece eu quebrando o baú. É, quer dizer, aparece o barulho do baú, só que depois que aparece o barulho do baú, né, galera? Fica tudo atrasado, né? O áudio ali não combina com o que tá acontecendo no jogo, galera. Isso, infelizmente, é um bug do gravador, tá, tropa? A gente não consegue ver antes de gravar, galera. Só consegue ver depois que já tá gravado, tá? Então tem algumas partes aí, galera, que eu vou deixar sem áudio no jogo, tá, tropa? Porque foi as partes que aconteceu esse bug aí, tá bom? Eu tava editando os vídeos, né? E depois que eu tava vendo, infelizmente, ficava com esse bug chato aí, tropa. E é muito chato mesmo. Eu já baixei um outro gravador aqui, tropa. Já tá resolvendo o problema aí, tá bom? Ó, já tem um pratinho dormindo ali, ó. Esse é o primeiro a acordar na praia, né, bem? Deitar aqui, eu vou dar uma passadinha lá aqui. Pegar logo a arma dele, se eu tiver com arma. Nossa senhora, esse cara tá cheio de luz, tropa. Bom, galera, eu vou quebrar o resto do baú aqui também. Já tirei minha outra conta, galera. Tava dentro da sala de cartão lá em nuclear. Já tirei ela de lá. Já tava chegando ali com ela, ó. Deixei ela correndo sozinha. Tá chegando aqui já. Eu vou deixar ela pegar os luzes aqui, tropa. Já ir levando pra base. Enquanto isso, eu vou terminando de raidar, né? Tem um baú ali de cima que tá sem cadeado. Já deixei ele ali, né? Daí eu fico colocando o luz lá. Aí eu venho com a outra conta, pego o luz do baú e vou levando pra base, tropa. Já levei uma viagem de luz pra base. Essa aqui já vai ser a segunda viagem. E agora eu vou a segunda viagem com a outra conta, né, tropa? Então já vamos levar um monte de coisa pra base aí. Olha aí, ó. My Arma, galera. Meu Deus do céu. Tem muito luz nessa base, tropa. Mas tem muita gente também, né, galera? Vai ser umas 5 ou 6 pessoas que vai estar nessa base aqui, com certeza. E os caras já... Já mudou a civilização, galera. Os caras estavam lá ali antes. Eu vi eles trocando PVP aqui. É, galera. Já chegamos aqui na base, ó. As duas contas já. Ó, passei direto com a outra lá porque eu deixo ela correndo sozinha, tropa. Daí depois que eu vejo, né? Deixa eu guardar a outra aqui rapidinho. Pronto, já entrou pra dentro. Entrar pra fora não tem como, né? Platino! Já entrou pra fora hoje, Platinovski. Lembrando, galera, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, tropa. Lembrando que amanhã tem lives aí no canal de lives lá, tá, galera? Ah, mas como que é o nome do canal de lives, Alfa? É PlayAlpha Lives, ó, galera. O nome do canal é PlayAlpha Lives, tá? Só colocar no YouTube aí, PlayAlpha Lives, já vai aparecer o outro canal do Alfa lá, tá bom? Pra quem assistiu as outras lives aí e viu que a gente começou um servidor padrão lá, né, galera? Só que é servidor de PC, tá, tropa? Não é servidor padrão ali BR, tá? Servidor padrão só que de emulador, tá, tropa? Servidor se é PC, tá bom? E a gente vai continuar jogando aqui esse servidor lá, galera. Mesmo se a gente tomar raid, vamos jogar, vamos criar outra base. Vamos jogar no servidor até zerar a hora do servidor, tá, tropa? Não vamos focar em medalha nem nada, tá? Vamos focar só em se divertir mesmo e fazer uma live bem legal e divertida pra vocês, tá, tropa? Ó, tem a outra porta aqui, galera, ó, tá de pedra ainda por cima. Ó, o gabinete tá aqui, ó. Certeza o gabinete tá aqui, galera. Mas vou gastar muito o uso pra raidar esse gabinete, tropa. Mano, vamos fazer o seguinte. Ó, tem outro Platinho dormindo aqui, ó. Platinho, vamos acordar bem. Acordar na praia, né? Ó, voltei lá na base, busquei mais bomba também, galera. Já tinha deixado umas aqui dentro do baú, ó. Arrisquei, né, galera? Deu um risco aí, né, de deixar as bombas aqui. Tem 30 que eu vou quebrar essas duas portas de ferro, que são 30 da bomba óleo e depois mais 3 na porta de pedra lá dentro. Ah, vamos! Pronto, faltou acho que 20 ainda, né? 20. Beleza? Pronto, agora faltando 10 só, galera. Agora é a hora, bem, agora é a hora, Platinho, né? Vou fazer o seguinte, galera, vou colocar uma escadinha aqui rapidinho. Vamos ver como é que tá aqui na parte de cima, tropa. Às vezes eu tô quebrando uma coisa aqui que tá de pedra, né? Não, aqui tá de ferro, meu, né? Não tenho o que fazer, não. Só a outra porta aqui, ó, dá pra raidar na parte de pedra, né? Fica mais barato. Agora vai quebrar as duas portas junto, igual, né? E aqui é onde os caras sobe pra área de PVP ali, tropa, ó. Faltou uma. Ah, mano! Beleza, ó, mais baú. Olha aí, agora a outra porta de pedra, ó. Ó, roupa de osso. Vou pegar uma só pra mim usar nessa conta e na outra conta também. Lembrando também, eu já vou logar na outra conta, galera. Já tô aprendendo as fórmulas aí. Deixando tudo um baúzinho. Ah, vamos! Será que o gabinete tá aqui? Gabinete, gabinete? Ó, 15 bombolhos. Meu Deus do céu. Já pagou um pedaço do raid já. Ó, pólvora boa. Tá vendo que baú que tava isso? Ah, tinha um baú de cima aqui, ó. Ó, mais famas. Meu Deus do céu, Platinho. Muito obrigado pelo último. Alpha só agradece bem. Meu Deus. Bom, como eu tava falando pra vocês a respeito da live, tá, galera? A live vai começar aí toda semana, tá, galera? Vai ser de segunda a sexta, beleza? Lembrando que a live vai ser feita no outro canal, tá, galera? É no canal de lives lá, tá? Play Alpha lives é o nome do canal. E se você não é inscrito lá também, bem, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho, tá, ó. Pra sempre que eu no Alpha começar a live, você já tá lá recebendo a notificação. Vai ser um dos primeiros a chegar na live, bem. Ah, aqui eu acho que é só facão, né? Só coisa velha, ó. Só coisa que eu não quero, ó. Enfim, esse baú aqui não deu nada bom, não, galera. Esse aqui... Ah, tá tudo inscrito, tá tudo com... Ah, não, esse daqui não tá inscrito, não. Mas esse aqui tá, ó, uma trajeta, que sei lá o que que é isso, troca. Tarjeta, o que que é tarjeta, meu Deus? Não faço ideia do que que é tarjeta. Vamos ver o que que é tarjeta. Facão, machado... Ah, é... É coisa de fazer sala de cartão, galera. Mas por que tarjeta? Não entendi, não. Eu escrevo cartão no meu baú. Aí eu coloco máscara, coloco resistor, coloco cartão. Quando eu vou fazer cartão, eu já deixo a máscara junto. Por que? Máscara, cartão e resistor, tudo junto num baú só, escrito cartão. Por que? Quando eu vou fazer cartão, eu tenho que pegar o cartão que tá no baú. Pegando o cartão, eu já tenho que pegar a máscara, né, galera? Já tenho que pegar a máscara e o resistor. E assim, eu não esqueço mais de fazer a sala de cartão e esquecer a máscara, né? A maioria das vezes você vai fazer cartão, chega lá em... Principalmente militar, né, troca? Você vai fazer... Vai chegar lá em militar, começa a radiação. Aí você esqueceu da máscara. Tem que voltar pra baixo de novo. O que eu esqueci? Munição de metralhador. Ah, aquela metralhadora do carro, né? Eu nem coloco lá, galera, você gasta muito luxo pra fabricar um carro que tem uma metralhadora em cima. E ela não serve pra bosta nenhuma, né? O cara fica rodeando o carro ali e ela não atira no cara, né? É horrível, galera. Muito ruim. Eu vou colocar o luxo aqui nesse baú, galera. Vou deixar a outra conta pegando. Eu não posso matar esses caras agora, troca. Tá muita gente no servidor. Você vê que tá quente, né? Que tá quase lotado o servidor. Ó, aqui tá uma parede de pedra. Já tem um roof. O que é esse aqui? Ó, outro atinho dormindo aqui. Ah, aqui, vamos acordar, Plotinovski. Agora, parece que o Gabriel está de pé, ó lá. Ó, o teto tá de pedra. E a parede também tá de pedra aqui, galera. Ó, ó lá, ó. Ah, na telhado 2, não dá pra ver não, mas acho que a porta também tá. Eu vou quebrar aqui, galera, com as bombas aqui, ó. Eu peguei deles aqui mesmo. Tem que cuidar pra não matar esse cara na bomba, né? Esse cara já enche de gente aqui em volta da base. E aí os caras terminam o rádio em vez de eu, né? Mas acreditei eu que o loot eu já peguei, Tropa. Por que que a gente coloca o gabinete separado do andar, Tropa? Do mesmo andar que tá o loot? Porque tem um rack, né, galera? Ele vai direto onde tá o loot, pensando que o gabinete tá lá, né? Então a galera coloca o loot em cima e o gabinete embaixo, né? E o rack não consegue saber onde tá. Ah, vamos! Porque o rack, galera, ele entra dentro da sua base invisível. E ele fica visível dentro do loot. Ah, onde possivelmente estaria o gabinete, né? Só que daí o rack chega lá e não tem o gabinete, né, galera? E ele não vai quebrar o baú, porque senão ele já toma ban rápido, né? Beleza? Terminado de raio da liga, com o próprio luxo deles, ó. Ah, bamba! Beleza? Aí é porta ainda por cima, né? Nem parede não, ó. Nossa, galera, vai sair de bombarde e vamos pegar o gabinete. Olha lá, o gabinete vai tá aqui, ó. Aí, caramba, é fundação de pedra. É, o luxo vai tá ali mesmo. Ah, mas tem outra porta aqui? Ah, galera, acho que o gabinete vai tá ali não, hein? Será que é a entrada da base ali, trova? Meio esquisito esse negócio, eu não entendi direito essa base, não. Ah, bamba! Cadê a gabinete? É, na gabinete não, ó. É, a entrada da base, galera. Caramba! Ixi, não tem cadeado, meu Deus do céu. Platino! Ah, outro Platino dormindo. Ah, galera, achei o gabinete. Achei, trova. Tá lá dentro, vou lá buscar as bombas, vou levar esse loot. Quarta viagem de loot já, trova. Meio grossa, acelera, Platino. Acelera, bem. Bom, galera, tô raidando aqui em cima, ó. Eu vou ter que raidar aqui de qualquer jeito, galera. Eu vou raidar aqui a parte de cima, porque eu já tinha raidado as portas antes. Então já deu 30 de dano aqui, né, trova? Ah, bamba! Já tinha dado dano de 30 bomba óleo, né, galera? Então pra mim já fica mais fácil raidar essa parte de cima. Beleza. Ah, bamba! Pronto, falta mais um pouquinho só. Vamos lá, vamos lá, bem. Vou colocar tudo não, trova. Vai que sobra, né? Quebrou? Ah, vai ter que usar tudo, mas não é possível. Vou colocar mais uma só. Vou colocar só mais uma. Vai quebrar, quebra, quebra, quebra. Quebrou. Ah, aí vou usar minhas bombas tudo, não é possível, gente? Ah, bamba! Bom, as bombas... Mas não, não, galera. Aí tá de sacanagem. Falhou uma bomba, tem que ter falhado. Não é possível. Não pode ser. Coloquei duas agora, agora só faltava uma, né? Bom, pelo menos agora eu tive certeza que quebrou, né, galera? E agora aqui? Eu vou achar que o gabinete tava aqui, galera. Porque tinha... Tem a bancada aqui, ó. Olha lá o gabinete lá, galera, ó. Ali que eu falei pra vocês, tinha um roof de pedra, ó. Tendo no meio da base, o gabinete vai tá ali com certeza. E aqui? Aqui não dá pra ver mais nada. Bom, vou lá buscar o reto das bombas, galera. Vou terminar de raidar esse teto aqui, ó. Fica mais barato que raidar a porta, né? Pelo menos eu acho, né, tropa? Aqui na porta são 30 ali. Eu acho que não vou usar mais que 15, não. Então, tô chegando aqui já com as bombas. Mais 20 bombas a óleo. Eu espero que dê pra quebrar ali. E aí tem que... Eu acho que mais 10 dá pra quebrar ali, galera. E aí tem mais as 10 lá do roof. E depois mais 3 ou 2 lá no gabinete, né, tropa? E aí já era a base nossa, bem. Vamos whipar essa base aqui. O loot nós já praticamente levou tudo pra base, né, galera? Se tiver loot aqui agora, é o loot do gabinete e o loot das forjas. Ou se tiver outro loot mais importante lá pra dentro, né, galera? Pra dentro, lá pra dentro, né? O que eu acho meio impossível. Eu acho que vai faltar mais umas 20 e poucas bombólicas ainda, galera. Beleza? Ah, bamba! Opa, deu uma falhada numa bomba aqui. Eu achei que eu ia morrer na bomba. Me faz com que eu ia indo pra cima da bomba, né, galera? Ah, bamba! Ah, vou usar tudo, né? Ainda faltou bomba, ó. Achei que ia faltar mais 10 só. Bom, galera, voltei lá na base e peguei o resto das bombas que eu precisava, né, Ben? Não tem jeito, galera. Faltou bomba de qualquer forma. Mas acho que agora vai dar pra terminar. Vai dar pra sobrar até do gabinete lá, ó. Ah, bamba! Vai sobrar até as bombas do gabinete agora. Boa, agora quebra. Quebrou. Cadê o gabinete? Isso aqui, ó. O gabinete tá aqui, galera. Certeza. Será que esse cara vai morrer na bomba? Bom, a parede aqui tá de madeira, galera. Quatro quebram a parede. E as outras quebram, matam ele, né? Droga. Morreu mesmo. Ah, o gabinete tá aqui, galera. Boa! Meu Deus, não tem nem bomba aqui, tropa. Bom, galera. Voltei na barba, busquei mais duas bombas, olha aí. O gabinete ficou aqui na aberta, galera. Ah, é risco, né, Ben? Platinha sempre fazendo platinagem. Eu só tinha dois cofres liberados, galera. E não tem como trazer mais bomba. Beleza? Ó, gabinete, gabinete. Platinha, sua base é minha, Ben. Platinha, já perdeu sua base hoje, Platinowski. Nossa, o gabinete tá cheio, galera. O gabinete tá cheio, cheio, cheio. Cadê, 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 cadê? Ferro, boa. Quantos de estilo tem? Nossa senhora, muito estilo, galera. Olha, um K de estilo, praticamente, galera. Vamos travar o estilo aqui, né, pra caso alguém chegar aqui e matar a gente. Pelo menos o estilo eles não pegam. Galera, dá uma olhada o tanto de ferro que tem nesse gabinete, galera. Dá só uma bisolhada. Vou trazer minha outra conta aqui pra dentro já também. Boa. Prontinha, vamos tampar tudo isso daqui. E começar a upar a base pra ferro, né? Coisa que eles deveriam ter feito, né, galera. Meu Deus, só podia ter ficado com essa base deles aqui, galera. Mas eu vou upar elas. Vou upar essa base só de raiva deles. Mas por mim eu poderia ter ficado com essa base aqui. Só aumentado ela um pouquinho. E upado, né, galera. Dá pra upar pelo gabinete, né, trova. Pelo tanto de ferro que tem no gabinete ali, ó. Deve ter no mínimo 100k de ferro no gabinete, galera. Um pouco menos, né. Mas não chega muito longe também, não. Vou colocar a cadeada aqui, que é essas portas. Olha, as fundações de pedra. Meu Deus. Que isso, Pratinha. Tanto de ferro no gabinete. Por que que não usa? É o que eu sempre falo, galera. Eu não entendo esses caras, não. Igual o Steel, né. O cara tá lá com 3, 4k de Steel no gabinete. E a base tá de ferro. Aí eu vou lá com 100 bomba óleo e raio da base dele. E pego 3k de Steel que o cara tem no gabinete, trova. Eu já raidei isso. Um cara tinha 2k e 200 no gabinete. Eu acho que ele pegou até aquela base boost lá do atampamento, galera. Que a base é lá em cima. É lá em frente, né, no morro lá. Aí fui lá, raidei a base do cara. O cara com 2k e 200 de Steel na base. No gabinete. E a base de ferro. Quadradinho de ferro. Por que que não upa o quadradinho, meu Deus? Deixa tudo de Steel, Platinose. Início do servidor, bem. É que o senhor do cara pensa, galera. Ah, fazer só o Jarvan e guardar o loot. Olha lá, meu Jarvan, galera. Tá cheio de loot. Porém, meu Jarvan tem 3 paredes pra você chegar no loot. Não é igual o deles aqui, ó. Uma parede já chega no loot. E aqui, né, por cima. Ixi, eu fiquei trancado aqui. Pera aí, se eu subir aqui, galera, rapidinho. Terminar de olhar a base, depois eu vou ir para ela, tropa. Ver se não tem mais loot escondido por aí. A outra conta também já tá com a mochila cheia. Resumindo, vamos dar 6 viagens de loot, né, galera. É, ó. Mais um pouco de chufru também, que tava nas forjas. Colocar pra fabricar pólvora já também, ó. Bom, em questão de loot de raid, galera, não pagou raid não, né. Em questão de loot de raid. Mas, deu pra apagar pelo menos a base, né, galera. Tirar a base deles dali do mapa. Fazer isso que tá ali do servidor, né, galera. Menos um pra encher o saco, né. Pera aí, tô aqui com a minha outra conta também, galera. Fazendo um pentezinho, né, galera. Pra colocar na capa do vídeo. Platinum! Dá um soquinho na testa dele. Agora eu vou mostrar o loot aqui pra vocês, galera. Como que ficou o Jarvan, né. Depois de ir pronto, né, galera. Depois daquele mundo de raid que a gente pegou do loot lá. Daquela base que a gente pegou, né. Mais forte também, já tem que encher de novo. Aí, ó. Tem um baú cheio, ó. Dois baú cheio. Três baú cheio. Quatro baú cheio. É tudo o loot daquela base lá, galera. Aí aqui, ó. Cinco baú cheio. Fora o gabinete, né. Aí, ó. Gabinete cheio também, tropa. Ó, 2k e 239 de steel. Já vou fazer minha base. Já vou correr. Já vou upar pelo gabinete pra steel, tropa. 3k de pano. Ali as fórmulas aí, né, galera. Que eu vou aprender na outra conta. Eu já vou deslogar dessa conta. Já vou logar na outra. É, todos os baú, galera. Todos já enchei. Ah, tem essa nova arrastradora aqui, ó. Eu vou mostrar pra ela pra vocês também, ó. É aquela nova arrastradora que vem depois da atualização, tá, galera. Não coloquei ela no chão ainda, que eu quero aprender ela, tropa. Ela parece ter um banquinho, galera. Tá vendo, ó. Ela tem um banquinho, tropa. Eu acho que dá pra você montar em cima dela. Principalmente se você fazer uma base pirâmide, né. Imagina se você fazer uma base pirâmide lá no topo da base pirâmide. Você colocar uma torrezinha naquela ali, tropa. Aí você senta em cima dela e rasga a bala nos platinóveis, que bem. Os platinóveis passando em planeador, galera. Fica igual aqueles filmes, né, tropa. Que fica aquelas metralhadoras em cima da .50, né. Em cima do carro. E o cara fica sentado numa cadeirinha e rudeando, né, galera. Atirando nos aviões que tá passando. Ou atirando nos outros. Enfim. Imagina, galera. Essa arrastradora ficou muito legal, galera. Ela tem tipo uma proteção na frente, né, tropa. Então não tem perigo do cara conseguir te matar ali, tá. Pra quem assistiu o Rambo 4, né, galera. Ele usa uma metralhadora dessa daí, né. Eu vou trazer minha outra conta pra eu ir pra aqui, galera. Mostrar a base virando o farelo, né, de longe. Que é muito satisfatório, né, galera. Olha o tamanho dessa base, galera. Muito grande. Só que muito mal cuidado, né. Tá igual o Lash, né, tropa. Um jogo muito bom, só que não tem empresa pra cuidar, né. Igual essa base, ó. Base muito grande, muito bonita. Mas não tem o Platino pra cuidar, né. Platino! Vamos upar, Platinóvis. E virou o farelo, a base Platinóvis. Olha lá, ó. Fiz mágica. Sumiu. Deixa o like, Platinóvis, que o vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, né. Valeu e tchau, obrigado, fui!